Programa Mulher Brasileira Entrevista É gente, com as altas temperaturas, altas, muito altas temperaturas do verão, o uso de maquiagem torna-se mais complicado, né? No calor, os produtos não tem tanta fixação. Além disso, o uso excessivo de maquiagem pode levar ao acúmulo de resíduos na pele e aí pode surgir acne. Para ajudar você a manter a pele saudável no verão e prepará-la para a maquiagem, eu converso agora com a dermatologista Luciana Maluf. Bom dia, doutora Luciana. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Oi, Adriana. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, doutora Luciana. Já agradeço aqui sua participação, poder ajudar aí as nossas ouvintes. Vamos começar do básico, né? De preparar a pele. Por que a preparação da pele é tão importante no verão, doutora? Olha, com certeza. O preparo, ele é importante não só no verão, mas como todas as estações do ano. Só que o que acontece no verão? No verão, a gente sua mais e a gente libera mais oleosidade, né? Então, um bom preparo da pele é ter uma rotina, uma rotina de limpeza, então o lavar a pele, depois o hidratar a pele e depois o proteger a pele. Esse é um trio essencial para o dia a dia. E aí, mas como é que a gente faz? Porque a gente tem que hidratar, aí depois tem que passar o protetor solar e depois ainda a maquiagem. Como é que a gente consegue manter essa maquiagem intacta, né? Depois de tanta camada já na pele. Exatamente. Então, é assim. Bom, o lavar a pele, né? Nós temos vários tipos de sabonetes, de limpeza, específicos para cada pele. Então, a pele oleosa requer um sabonete específico para isso, para tirar todo esse excesso de oleosidade. Importante para quê? À medida que você passa depois os produtos de uma maquiagem numa pele limpa, ela com certeza fixa melhor. E fica resistente, entendeu? Ela dura mais, né? Agora, o hidratar a pele. Hoje em dia, no mercado, a gente tem hidratantes, geralmente, no verão, a gente usa como? Em formas de gel, sérum, loção, emulsão, que são assim, toques secos, né? Aqueles produtos que você passa, aplica e ele logo seca, não fica aquela coisa, aquela camada melecada, né? Além disso, hoje a gente tem hidratantes, por exemplo, que já vem com protetor solar, né? Então, você já consegue produtos dois em um. Quanto menos coisa, menos camadas você passar, né? No verão, menos melecado, menos... você deixa de... a maquiagem mais duradoura. E hoje em dia, a tendência é aquele... o menos é mais. É uma maquiagem mais sutil. E para isso, você precisa tratar uma pele, deixá-la mais saudável, para que possa colocar menos quantidades de coisa nessa pele. Verdade. Então, por exemplo, aquele BB Cream, o CC Cream, que já tem assim, três em um, ele já dá o Prime, ele já hidrata, ele já oferece proteção solar, ele já tem uma certa base. Isso já ajuda bastante, já diminui muito a camada de quantidade de coisa que você coloca. E aí, doutora Luciana, aí é minha dúvida em relação a esses produtos, ou que seja o protetor solar com cor, né? Ou, por exemplo, o BB Cream, o CC Cream, que também tem proteção solar e também tem cor. Se a gente tem que repassar o protetor a cada duas horas, a gente vai repassar esse com cor, no caso. Vamos citar esses que possuem já um pigmento. Não vai ficar... Chega uma hora, vai ficar com cara de empada? Porque elas sabem que você vai passando várias... Porque você tem que repassar, né? Passar o protetor solar a cada duas horas é para quem está na exposição, né? Ah, entendi. Ou seja, você está lá tomando sol. Entendi, aí não precisa, então. No dia a dia de trabalho, onde você sai da sua casa, vai para o seu consultório, para o seu escritório, em lugares fechados, não precisa necessariamente você passar a cada duas horas. Legal. Você não está exposta ao sol direto. Entendi. Ah, bom saber. Não, se você aplicar, pelo menos assim, pela manhã antes de sair de casa, reaplicar na hora do almoço, já está bem protegida. Agora, existem os protetores solares, né? Os reaplicadores, né? Ou seja, você se maquia toda, limpa, hidrata, maquia de manhã. E na hora do almoço, existem hoje os protetores solares em spray. E pôr também, né? Ou mesmo o spray fixador de maquiagem com protetor solar. Ah, olha que legal. Numa distância de mais ou menos uns 30 centímetros, você borrifa a proteção solar, sem precisar melecar ou retocar a maquiagem. Pois é, doutora, também pode ser aqueles, tem uns que são pó compacto, né? Que são protetores solares também, né? Pode até passar, de repente, no ano do almoço, né? Exatamente, para quem gosta e quer... Exatamente, para quem quer retocar uma maquiagem, O pó facial compacto, e hoje tem os pós cremosos, né? Ah, legal. Os cremes mesmo, com base nos protetores. Você sabe que ele já faz uma maquiagem, uma base tão bonita, que você não precisa depois colocar maquiagem, make-up por cima. Ah, legal. Para você retocar um pouquinho o blush, ou a sombra dos olhos, enfim. Porque ele já dá uma uniformização, uma maquiagem bem bonita. Hum, legal. E como é que a gente faz para diminuir esse efeito da oleosidade no rosto? Que dicas você pode dar? Porque também falam que quem tem essa oleosidade maior no rosto, também não é bom lavar muito, né? Que eu acho que aumenta. É verdade isso? É, dá um efeito rebote, né? Você não pode tirar também todo o excesso a toda hora da oleosidade. Porque o corpo entende que está faltando realmente a camada protetora. A gente tem uma camada de oleosidade que ela não só não é ruim, como ela protege também do excesso do sol, do ressecamento. Então, o ideal é tirar, fazer a limpeza da pele com sabonetes e gés de limpeza anti-oleosidade, mas que não agridam a pele. Ou seja, não deixam completamente desprotegida. Agora, além disso, a hidratação que vem depois tudo, hoje tem esses produtos para as peles oleosas, ou seja, que não entopem os poros, que tem esse efeito mate, são produtos leves de se passar, eles hidratam sem aumentar a camada de oleosidade, sem entupir poro, sem dar acne. São feitos para essas peles, com tendência à oleosidade e acneicas, aquelas que propriamente já têm acne. E doutora, que dicas você pode dar para as nossas ouvintes? Aí justamente a gente falou do antes, né, da proteção solar, essa coisa de lavar a pele muitas vezes, e na hora de tirar a maquiagem à noite, qual é a melhor forma de realmente ter certeza que tirou tudo? Porque tem produto específico para os olhos, aí tem, né, às vezes o produto aí para o rosto é outro, aí passa as dicas aí para os nossos ouvintes. Então, o ideal para tirar aquele excesso, né, da maquiagem, aquele produto, a camada mais grossa, vai? Você faz com algodão, você aplica aquela solução micelar, que eles são demaquilantes. Então você tira o excesso, não só de maquiagem, mas da poluição do dia, né, tira aquele excesso de sujeira e maquiagem com o demaquilante, aquelas soluções micelares. Hoje no mercado tem uma série de tipos. E tem várias. Uma série de marcas e são muito boas. Depois disso, você lava o rosto com sabonete adequado para a sua pele, para realmente limpar os pormenores, né? Aquela parte que não saiu só com o algodão e a solução micelar. Depois vem todo aquele procedimento de hidratar e à noite você não precisa proteger. Mas o hidratantinho é para você repor os minerais, repor a água e tudo que você perdeu durante o dia e também retirou nessa solução micelar e no sabonetinho, para você manter a pele equilibrada. Ela tem que estar uma pele saudável. Verdade. Porque senão ela resseca, ela deixa a maquiagem feia, fica craquelado. Então o principal mesmo é você ter a base, ou seja, a pele em condições saudáveis, bonitas, para que você possa ter o resto, a maquiagem e todo o efeito do dia a dia uniforme, bonito, aderido, sem deixar escorrer, essas coisas. O principal é a pele saudável. É verdade. E à noite é a melhor hora até para a hidratação mesmo, você dormir com a pele já hidratada, para ela se recuperar, na verdade, para o dia seguinte, né? Um novo dia de encarar a poeira e a sujeira das ruas na nossa pele, né? Beleza. À noite é a hora que você também pode, além de hidratar, passar os seus rejuvenescedores, os seus clareadores, os seus tensores, enfim, para dar aquela continuidade no tratamento. É verdade. Da pele. Doutora Luciana, gostaria de deixar contato para a gente? Olha, vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba Mundo Dermato. Lá a gente tem um monte de dicas, um monte de posts, falando sobre saúde, beleza, pele, corpo, cabelos. Olha, gente, é completa, hein? Vamos todo mundo seguir, então, a doutora Luciana, Mundo Dermato lá no Instagram, né? Sempre bom seguir médicos, né? Pessoas profissionais na área, né? Segue blogueiro, não, que às vezes não sabe o que está falando. Vamos seguir médico. Né, doutora Luciana? Eu queria agradecer muito o esclarecimento aqui para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes também, que o homem também tem que limpar a pele, Cuidar da pele e que é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, uma excelente semana, doutora Luciana. Espero conversar com a senhora em breve, tá bom? Muito obrigada, Adriana, muito obrigada a todos. Espero ter ajudado. Com certeza. E podem me procurar, me questionar, que a gente responde todas as perguntas. Obrigada, doutora Luciana, bom dia. Obrigada, um beijo grande a todos. Beijo, querida. Tchau. Tchau. Tchau.